E aí pessoal, hoje eu tirei o dia para dar uma faxina aqui na horta, tirei os meus brócolis, colhi, já vou mostrar para vocês. Então, não mudou muita coisa aqui não, estou arrumando porque está uma bagunça aqui, está bem sujo ali. Aqui, o meu pé de cereja deu uma florzinha. Isso daqui é um esterco de cavalo, aqui eles usam muito esterco de cavalo, no Brasil a gente usa de galinha ou de vaca, aqui usa bastante esse de cavalo. Tem um substrato aqui também, está bem sol aqui agora, eu estava mexendo, mas eu vou dar uma parada que está muito quente. Colhi morango também, já vou mostrar para vocês a colhertinha. Aqui falta o adubar, ali também eu vou dar uma mexida. E ali eu já mexi e passei duas pimenteiras, que é uma pimenta laranja. Tem algumas coisas aqui para arrumar, mas é isso aí, já tem uma hortinha aqui embaixo. Vou invadir a privacidade do vizinho, olha só. Legal, gente. O pessoal gosta bastante de plantar aqui. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu colhi. Eu colhi o brócolis, tinha acho que cinco pés. Esse daqui foi o maior, como estava começando a ficar amarelinho, eu falei, ah, passou da hora de tirar. Então, esse daqui foi o maiorzinho. Aí deu vários assim, olha. Se juntar todos, acaba sendo um brócolis até maior do que alguns que a gente compra por aí. Olha. Já dá para fazer com alguma coisa, gente. É pouco, mas é meu. É rúcula. Eu colhi a rúcula, já deixei de molho aqui. E colhi também essa salsinha, ó. Deixei aqui também. E os moranguinhos, ó. De moranguinhos hoje. Então, essa foi a colheita de hoje. Eu vou terminar de arrumar a horta. Depois eu venho mostrar para vocês. e os moranguinhos hoje. 5A.